Eu consigo ter sucesso no e-commerce sem investir em anúncios pagos? Essa foi a pergunta da Ana Maria de Osasco, São Paulo, que eu vou responder nesse episódio do Na Lata. Bom, antes de responder a minha opinião em relação a sua pergunta, a gente precisa entender o que de fato gera vendas no seu e-commerce, né? Como que você consegue gerar vendas para você ter sucesso no e-commerce. Então, para que você consiga gerar vendas, ter vendas, você precisa de visitas, tráfego, né? E existem três grandes formas para você conseguir gerar tráfego, atrair visitas para a sua loja. E dessa forma, com visitas, com tráfego, realizar as vendas para conseguir alcançar o sucesso. Quais seriam essas três grandes formas? Primeira forma é você gerar conteúdo, você ter presença digital, ter bastante conteúdo na internet, em vários canais, em vários locais, para as pessoas encontrarem você, né? Você conseguir uma audiência, porque as pessoas estão encontrando o seu conteúdo. Então, você pode publicar conteúdo no YouTube, com vídeo, conteúdo nas redes sociais, conteúdo no seu blog. Quanto mais presença você tiver com conteúdo de valor, que as pessoas queiram ver esse conteúdo, mais audiência você vai conseguir conquistar. Então, essa é uma primeira forma, através de conteúdo. A segunda forma é através de parcerias. Então, você pode fazer parcerias com influenciadores, onde o influenciador divulga, e aí você pode combinar uma comissão com ele. Você pode fazer, trabalhar com o Marketplace, que eu considero um tipo de parceria. Por quê? Porque você só paga o Marketplace quando acontece uma venda, né? Então, vamos supor que você cadastre o seu produto no Mercado Livre, no Submarino, na Amazon, na Magazine Luiza, por exemplo. Quando acontecer uma venda do seu produto, você paga uma comissão para o Marketplace. Caso contrário, você não teve que investir um valor, você não teve que pagar para entrar no Marketplace. Então, eu considero isso uma parceria, porque você só paga quando, de fato, ocorre uma venda. Mesma coisa do influenciador no formato de comissão, né? Porque o influenciador, você também tem outros formatos de contratação. Mas, quando você contrata nessa forma de comissionamento, entra como uma parceria. E o terceiro formato é você comprando mídia, você fazendo anúncio pago, que aí você pode anunciar em vários locais, vários canais. Existem várias estratégias para você conseguir fazer o anúncio para o público certo, no momento certo, o que aumentam muito as suas chances de conversão, as suas chances de venda. Então, levando em consideração essas três grandes formas para você conseguir atrair audiência, atrair visitas, e só assim você consegue vender. Então, é possível você conseguir ter sucesso no e-commerce sem investir em anúncio pago? Eu vou dividir a resposta em duas partes. A primeira parte da resposta, eu vou falar que sim, você consegue ter sucesso no e-commerce, né? Você consegue realizar vendas, mesmo que você não invista em anúncios. Porém, o seu desafio vai ser muito maior. Por quê? Você vai precisar ter uma audiência muito grande com os seus conteúdos, isso vai fazer com que você tenha que produzir muito conteúdo, tenha muita frequência, a não ser que você já tenha uma audiência, né? A não ser que você já seja conhecido no digital, já tenham pessoas que te conheçam, e aí quando você tem uma loja virtual nessas condições, que não é o normal, que não é o mais comum, né? Aí você consegue, com a sua própria audiência que você já tem, fazer vendas, ter sucesso com o e-commerce. Mas eu estou partindo do princípio que você não é conhecida, que você não tem uma audiência ainda, e aí para você conquistar essa audiência com o conteúdo, leva muito tempo, porque você tem que produzir conteúdo, isso é gradativo, isso demora muito mais tempo, exige muito mais paciência, e também tem vários desafios, né? Na questão da produção de conteúdo constante e frequente, para você conseguir ter essa audiência. Mas é possível, porém é muito mais desafiante. E a parceria é a mesma coisa, você consegue ter sucesso no e-commerce, fazendo vendas dentro do marketplace. Tem várias pessoas que só vendem em marketplace, e tem muito sucesso no e-commerce. Elas não necessariamente têm uma loja virtual, não necessariamente fazem anúncios externos, mas só atuando no marketplace, ou fazendo essas parcerias com influenciadores, já conseguem sim, grande sucesso no e-commerce. Agora entrando na segunda parte da resposta, qual que seria a minha opinião? Eu sugiro que você sempre atue no mix dessas três formas, para você divulgar a sua loja, né? Quando você tem um mix, quando você faz conteúdo, divulgação, presença digital, também atua com parcerias, trabalha com marketplace, trabalha com influenciadores, e também atua com anúncios, esse seria o tripé ideal, o tripé adequado, para que você consiga ter sucesso no e-commerce, consiga vender mais no e-commerce, ter potencial de alavancagem, encurtar o tempo, porque só com conteúdo, como eu falei, leva-se muito mais tempo. Quando você investe em anúncios, você consegue ter mais velocidade de resultados. Claro que quando você sabe fazer um investimento em anúncio, né? Porque não basta você colocar lá um dinheiro, criar um anúncio de qualquer jeito, porque aí você não vai vender. Então, abrindo um parênteses aqui, quando eu falo de fazer anúncio, investir em anúncio pago para divulgar a sua loja, entende-se que você sabe o que você está fazendo. Entende-se que você tem uma estratégia, que você sabe o que anunciar, para quem anunciar e quando anunciar dentro dessa estratégia, para aí sim você ter resultado. Porque você fazendo da forma certa, sim, consegue ter muito, muito resultado. E aí, você tendo na sua fórmula aí o investimento em anúncio, você vai conseguir alcançar muito mais pessoas, vai encurtar o tempo, como eu falei, vai ter mais velocidade, vai ter mais tração, muito mais desempenho no sucesso do seu e-commerce. Então, a minha resposta final em relação à sua dúvida é que, apesar de você conseguir, sim, ter sucesso no e-commerce, sem necessitar investir em anúncio, né? Tendo todos os desafios sendo muito mais difíceis, mas é possível. A minha sugestão, a minha opinião é que você faça, sim, anúncio, trabalhe com esse mix, com essas três pilares principais, porque dessa forma você aumenta demais as chances de você alcançar o sucesso e você consegue ter esse sucesso em muito menos tempo, beleza? Se você ficou com alguma dúvida em relação a essas questões que eu coloquei aqui, deixe um comentário. E se você que está assistindo aí também tiver alguma dúvida que você queira deixar, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder a sua dúvida nos próximos episódios aqui do Nalata, beleza? E se você não é inscrito no canal, também se inscreva, porque toda semana a gente tem novos vídeos, novas aulas, que vão ajudar você a começar da forma certa, a alavancar seus resultados, a vender muito mais no e-commerce e assim alcançar o sucesso, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula.